Eu quero cumprimentar então todos vocês que estão aqui assistindo o canal Alta Performance. Nós estamos aqui no nosso encontro Geração Ouro do Karatê Brasileiro. Essa é a geração que conquistou, salvo engano, os primeiros títulos, me corrijam se eu estiver equivocado, os primeiros títulos é por equipe para o Brasil. Títulos sul-americanos, títulos pan-americanos, títulos mundiais. E nós, antes dessa geração, outras gerações desbravaram caminhos maravilhosos. E nós estamos com o nosso convidado, o sensei Hugo Arrigoni. Vou pedir para o sensei Testa, o Johannes, que foi conterrâneo também em competições com ele, para falar também um pouco, e depois cada um ter a oportunidade, o sensei Geraldão, todos terem a oportunidade, Tadeu, todos terem a oportunidade de fazer também uma saudação ao nosso convidado. E o sensei Hugo Arrigoni, que foi da geração anterior que desbravou o caminho e também teve grandes conquistas, grandes feitos no Karatê Nacional. Então deixa eu passar a palavra então para a Cissa Maia. Cissa? Boa noite a todos. Com imensa alegria que eu participo também desse quarto encontro da Geração de Ouro. Agradecer ao sensei Hugo Arrigoni, pelo interesseito o nosso convite. E com certeza é sempre uma alegria reencontrar verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos de Kimono, que foram companheiros de equipe, que são amigos de longa data. Então é sempre uma alegria rever todo mundo. E tudo que a gente viveu, todas as histórias que nós vivemos de viagens, de alegrias, de choros, choramos juntos, dividimos refeições. Então, um grande legado que eu recebi do Karatê, com certeza, são esses amigos que são eternos para mim. São amigos verdadeiros. É um grande tesouro que eu tenho, que o Karatê me proporcionou, foi formar essas amizades que a gente, em meio à pandemia, conseguiu se reencontrar. Eu acho que se não fosse a pandemia, eu acho que a gente nunca teria essa ideia de se encontrar virtualmente. Então, é sempre uma alegria, uma satisfação. E vamos seguir aí com o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal para todo mundo. A Cissa que teve a ideia, viu, sensei, de fazer esse grupo aí no WhatsApp, a gente começou a se rever. Eu quero dar oportunidade. Então, acredito que antes do sensei Hugo falar, nós talvez falarmos alguma coisa. O que vocês acham? Quer começar, Johannes? Pode ser. Eu sou exatamente um contemporâneo, mas sou um conterrâneo. Quer dizer, eu conheci mais de perto o professor Hugo Arrigoni, lá no começo dos anos de 1980, né? E quando eu fui começando a minha... Quando eu entro para a equipe do professor Sazak, depois eu começo a competir os brasileiros, eu vou ter oportunidade de conhecer o professor Hugo em alguns campeonatos. E depois, em 83, nós acabamos viajando juntos para o Mundial do Egito, né? E aí foi a hora que a aproximação foi mais intensa. E depois, dentro do grupo do Karatê Tradicional, onde a gente teve a oportunidade de estar mais próximos ainda. E sempre acompanho o Hugo. O Hugo é dentro da minha referência, né? É um dos nortes, junto... Isso primeiro, claro, por conta do professor Tanaka, que eu acho que a gente tem que saudá-lo aqui, né? E depois, digamos, daquilo que o professor Tanaka produziu, né? Consolidou com o trabalho dele. E o professor Hugo foi uma dessas pessoas com quem eu tive a oportunidade, depois, de me aproximar. E sempre foi, para mim, uma referência, sempre é uma pessoa com quem eu pude prestar atenção nas coisas que ele falava, e fala ainda, né? Tem os seus programas, eu tenho a oportunidade de acompanhá-lo. E eu acho que, assim, se eu tivesse que falar, eu não diria que a admiração, eu acho que é mais respeito, né? Por alguém que, há muitos anos, né? Se colocou à disposição de se desenvolver, projetar, ensinar, e trazer essa história, né? Esse caminho que a gente chama de Karate, de treinamento. E é uma pessoa que sempre treinou muito, sempre teve muita solidez no seu trabalho, e com uma técnica muito particular, muito específica, né? Então, uma coisa que eu aprendi, digamos assim, do Hugo, foi uma certa prontidão de tomar a iniciativa de um ataque para frente, digamos assim, quase que uma ação antecipatória, né? O Hugo, eu sempre lembro dele como um lutador de antecipação. Então, é isso, assim, o meu afeto, né? Minha afetividade com o Hugo é, primeiro, através de ouvir dele, né? E depois de encontrá-lo nos eventos, e depois de estar junto em alguns campeonatos, depois de encontrá-lo como professor, e como alguém que carrega, né? Esse compromisso de ensinar, de levar adiante essas forças que o Karate produz no corpo, quando a gente treina, né? Eu acho que é uma coisa que eu tenho isso, sempre tenho essa admiração do Hugo. Eu sei do Hugo que o Hugo sempre foi uma pessoa, o tempo todo ligado, assim, muito fortemente ligado às práticas, ao ensino, a consolidar o seu trabalho. E tive alunos que foram alunos dele também, né? O Renato, o Feni, o Nini, que lá na Naval e coisa e tal. Então, nós tínhamos a oportunidade de dividir, né? O Renato dividia o trabalho do Hugo comigo, quando morava em São Paulo também. E, assim, então, o Hugo, primeiro, assim, primeiro, obrigado, né? Desses anos todos, desse intenso e distante convívio que a gente teve, né? Então, seja super bem-vindo e muita gratidão por estar presente, de alguma forma, muito intensa também na minha vida, no meu aprendizado e nos meus treinos. Obrigado, viu? Oi, Jorge. Te agradeço muito essas palavras. Você sabe do que é que eu me lembro muito? A gente visitando aqui... Sansei Hugo, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou... Eu acho que antes de dar a sua palavra, eu vou pedir para o Sansei Testa falar. Eu só queria agradecer. Aqui consegui entrar até quem corria entrar. Vou falar, Sansei Testa, por favor. Ok. Vocês estão me ouvindo? Estão sim. Eu quero saudar a todos. Boa noite. Eu tinha cumprimento a falar anteriormente. Mas fico muito orgulhoso de ser o segundo a falar em relação ao... Eu considero o grande mestre Hugo Arrigoni. Mas também eu tenho que enaltecer a Yohannes. Eu não posso deixar de falar do grande Yohannes, que é um cientista hoje. Eu queria saber onde está morando, Yohannes. Quando morava no Rio de Janeiro, já é um cidadão brasileiro, agora viaja o tempo todo. Mas voltando a falar do Hugo, eu conheci o Hugo antes do Yohannes. Eu conheci o Hugo quando ele se tornou campeão brasileiro pela primeira vez, em 1973, no campeonato na Bahia. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso na live que a Carla fez com o Hugo, já tem alguns dias. E eu assisti aquela luta fantástica. Naquela época, a Bahia e o Rio de Janeiro eram as grandes potências do Karatê. Depois vinha Brasília, todo mundo aprendendo. São Paulo ainda não participava. E os campeonatos eram todos ligados à escola do Tanaka. Na verdade, era essa. Eu acho que o Matida nem tinha ido para a Bahia ainda. Ou se foi, estava chegando. Porque eu me lembro que quando o Matida foi convidado para ir para Salvador, foi em 1970, eu acho que já estava na Bahia. em 1970, quando ele fez a final com o Denílson Paribé, aqui em Brasília, e venceu com o Oizuquim de antecipação. Depois disso, o Denílson levou para a Bahia. E, de qualquer forma, a Bahia era campeonato em Salvador, imagina vocês, uma potência muito forte, e o Rio de Janeiro chegou com muita força, porque todos eram da escola do Tanaka, mas, vamos dizer assim, a estrela mais forte era o Hugo. O Hugo tinha vencido o Campeonato Internacional, já era uma figura muito respeitada, e era um cara muito novo ainda. Eu acho que ele me falou que tinha 20, 21 anos de idade. E o que me surpreendeu foi isso que o Johan colocou também, a capacidade que ele tinha de antecipar, jogar no DI, de antecipar, defender atacando, defender contra o Tanaka. E ele fazia isso com uma maestria impressionante. e a luta final foi contra um grande karateka, um cara muito forte, um cara também muito respeitado, é um amigo meu, chamado Antônio Aderni. E, para desespero dos baiãs, a luta durou dois vasários, e o Hugo se tornou campeão brasileiro. Foi, acho que, o mais jovem campeão brasileiro. E eu queria fazer uma pergunta também para o Hugo. Ele lutou com grandes campeões japoneses, mas me lembrava, no seu jogo, o jogo do Oishi, de antecipação, o tempo todo. Era um japonês pequenininho, com uma capacidade de explosão impressionante, e que foi um dos maiores adversários do Tanaka. O Tanaka, que eu digo, lá, o Masahiko, lá no Japão, tem várias finais de campeonato japonês entre os dois. E eu queria lhe perguntar, você pode me responder ao longo desse tempo, se aquele grande mestre teve uma influência significativa sobre o seu jogo de encargo, ou se for uma coincidência. Eu sei que você veio da escola do mestre Azutaka Tanaka, que formou os primeiros grandes campeões brasileiros de Karatê, e toda a linhagem que o Tanaka fez deixou uma herança fantástica, e que depois, muitas pessoas mudaram. Claro que houve uma grande síntese, a partir da chegada de São Paulo ao circuito do Karatê, melhorou muito. intercâmbio, de várias modalidades, de vários estilos, isso fez com que o Karatê tivesse um aperfeiçoamento muito significativo. E quero reputar também a participação de Brasília nisso, porque Brasília não tinha professores. Aliás, tinha aqui o Higashiro, que não ensinava ninguém, não deixava ninguém participar, e outros de outros estilos. Então, muita coisa do Karatê de Brasília teve uma influência da capoeira, teve uma influência de outros estilos de Karatê, um mix. e surgiu uma parte dessa geração de ouro veio de Brasília. Eu tive a oportunidade e uma felicidade muito grande de receber boa parte dessa geração para treinar aqui em Brasília e daqui nós fomos para os Estados Unidos, depois fomos para o Japão, fomos para a França, fomos para os Estados Unidos de novo. E foi uma coisa impressionante. E essa geração realmente fez uma mudança muito grande. E principalmente porque foi a primeira grande geração feminina a fazer história. Então, nós temos hoje no MMA uma quantidade grande de mulheres brasileiras fazendo um estrago muito grande, que é uma coisa muito interessante. Mas quem começou tudo isso eram as mulheres do Karatê. E é por isso que eu enalteço bastante o Karatê. Eu acho que o Hugo teve uma influência muito grande no Karatê de Brasília. Falei isso até para ele. Nós trouxemos o Hugo à Brasília uma vez para dar um curso por intermédio do Alci Magalhães, meu amigo e irmão, que foi meu técnico inclusive em 83, 84. E nós trouxemos o Hugo à Brasília e ele fez um treinamento fantástico. E até hoje eu não esqueci, falei para ele isso. e teve um desdobramento. Muita coisa do meu Karatê, e hoje eu estou já um velho no Karatê, mas muita coisa eu aprendi com o jeito do Hugo de lutar. E acho que isso valeu por conta daquela sincronicidade de a gente se encontrar com uma geração lá nos anos 70 e que estamos agora em 2021 conversando sobre isso. Isso é uma coisa muito, muito bacana. E quero também falar, você tem um paranaense aí que eu não consegui ver o rosto dele ainda é o velho Tadeu, né? O Tadeu nasceu para a África brigar e eu tinha que falar para ele, o paranaense, vai lutar de sangue quente, tá? Ele era muito explosivo, então a gente falou assim, vai devagar, era um lutador, era não, deve ser um lutador muito forte até hoje. Eu fiquei muito feliz de ouvir a voz do Tadeu, depois eu gostei de ouvi-lo. E agradecer, Hugo, você ter aceito o convite da nossa professora Carla, da nossa grande comunicadora hoje nas artes marciais, esse programa deles é um sucesso muito grande e ter como convidado. Muito obrigado e quero continuar conversando com vocês sempre. Ouça! Ouça! Vamos passando assim por ordem de idade, eu vou ser a última pelo jeito, né? Eu, depois a Tatiana, quer dizer, a Tatiana antes de mim. Vamos passar o que? para a Lucie? É por ordem de idade e testa na antes, hein? Por ordem de idade, pô? Sacanagem, né? Passar para a Lucie, eu estou falando nem idade não, gente. É muitas mais novas para os mais velhos, é. É antecedência, é antecedência. Aí depois a gente, o nosso convidado fala por último. Vamos, assim? Olha lá, Carla, eu queria fazer uma pergunta para o Sensei Hugo. Hã, Sissa? Hã? A Carla é muito cara de pau. Eu quero fazer uma pergunta para o Sensei Hugo, assim você vai me deixar por último, hein? Qual? Quem quer fazer? Olha o Altamiro Cruz aí, satisfação. Ele é o Didi. Então vamos lá, passando a palavra para a Lucie. Quem que falou que iria fazer a pergunta? Eu não sei, eu não ouvi. Ô, Carla. Hã? Oi. Oi, Didi. Quero pedir desculpa para todo mundo porque cheguei atrasado na reunião, tive uns problemas aí, pai solteiro agora, né? e tive dificuldade de deixar meu filho, mas enfim, está tudo resolvido, estou aqui, é uma grande honra estar aqui com tanta gente. O Wi-Fi está pesado aqui, né? Sensei Testa, Sensei Hugo Arrigoni, Sensei Johannes, Sissa, não é tanta gente que... Essa aqui vai ser um grupo que vai deixar de ser de ouro para ser milenar. Vai juntar, vai dar mais de mil anos. Está pesado aqui a internet. Bom, vamos lá, então. Vamos lá, Lucia. Vamos lá agora. Bom, é um prazer estar aqui com todos vocês e eu não sei se eu sou a mais antiga mulher que... A mais antiga, a mais experiente, vai? Isso. Mas assim, a minha briga sempre foi dentro do Karate e fora do Karate, né? Eu lembro que eu fui num campeonato carioca, acho que 79, não lembro que ano foi. E eu sempre... Eu queria que a mulher entrasse para competir. E em todo o campeonato que eu ia assistir, eu ia encher o saco lá na mesa, eu falava. E eu lembro que o Sensei Tanaka, eu fui falar com ele, ele olhou para a minha cara muito brabo e ele falou Karate não é para mulher. eu não sei se ele pregava isso mesmo, mas ele falou Karate não é para mulher. E aí foi indo. E aí eu perturbava o Sasaki, eu quando tinha os campeonatos paulistas aqui, eu ia na mesa e falava com as autoridades lá, com o árbitro, com o presidente, que nós tínhamos o presidente e a federação, mas não tinha uma confederação. A gente participava de um departamento de Karate da Confederação Brasileira de Pugilismo, que era o que fazia alguns eventos com o Karate. Então, eu tive a honra de ser convidada a participar em 1982 no campeonato brasileiro que foi em São Paulo para fazer Catar. E eu lembro que eu me vi ali no meio da equipe do Rio, que era super famosa, o Ronaldo, o Hugo, o Vitor Hugo e mais o pessoal de lá. e ao mesmo tempo a seleção de São Paulo também, que estava ali disputando pau a pau. Então, só de estar naquele meio, eu acho que foi no Polo Esportivo do Ibirapuera, se não me engano. Foi. Foi, né? Foi. Quem que respondeu foi? Joranes que respondeu. Joranes. Joranes. E eu lembro que tinha umas meninas, tinha acho que duas meninas do Rio também participando, acho que é Tânia, se não me engano, a outra não lembro o nome, eu sei que tinha umas alunas do Sensei Sasaki e foi assim a título de apresentação mesmo, de demonstração. E no estado de São Paulo já existia a competição de catar feminino que começou em 81. E eu participava das disputas de catar, mas eu queria lutar também. Então, eu comecei a brigar porque eu não queria só fazer catar, eu queria lutar. Então, eu tive a honra de pegar, eu não sei se foi a última equipe que o Hugo Arrigoni participou, se foi essa do Campeonato Brasileiro em 82, depois nós tivemos um, que até eu fiquei em dúvida quando a Carla me falou, uma copa, uma taça de caráter que foi em 83 no Recife, que o Sensei Sagar acho que levou a equipe dele, o Johannes, o Rui Tadaharo e Robson, é isso? Foi isso, foi o que foi. 83, não é? Eu não sei se teve participação feminina, a gente ficou até de tirar eu não sei se teve participação feminina nesse evento, mas eu lembro que o Sensei Sarsak falou que não, que isso aí é equipe masculina. E depois, em 84, se não me engano também, porque a minha memória também de vez em quando falha, teve um Zonaus no Espírito Santo e eu fui campeã e eu recebi o troféu das mãos do Denilson Cariber e logo em seguida ele faleceu num desastre de carro. Assim, eu me sinto muito orgulhosa de ter convivido pelo menos no final dessa raspa dos grandes lutadores de Karate do Brasil. E eu acho que dali para frente já veio outra geração, já começou a entrar Geraldo, Max, o Didi, daí para frente. Então, eu peguei esse finalzinho dessa geração que foi pré-geração de ouro e tive a felicidade depois de estar junto também com essa geração de ouro que hoje está aí. Então, eu tenho muito orgulho, muita alegria de estar falando com todos vocês agora. Eu continuo treinando Karate, Karate, Karate do mesmo, aquele Karate que a gente leva para a vida inteira. Eu ponho Karate na minha vida, eu, quando eu cumprimento alguém, eu uso Karate, quando eu estou para discutir com alguém, eu faço como se estivesse entrando numa quadra para competir, eu respiro fundo, eu penso, eu raciocino e é isso, Karate para mim faz parte da minha vida. E é isso, é uma grande satisfação estar aqui com vocês e compartilhar desse grupo. eu tenho uma admiração muito grande por todos vocês, de verdade. Ok, então vamos passar a palavra agora para o Sansei. Eu vou chorar. Como é que é, Johanna? Estou começando a me sentir um decano. Não é centenário, mas já estamos sentindo um decano. um pouquinho mais breve, aí o Karate também quer fazer uma pergunta para o Sansei. Vou ser inspiração para muito atleta, porque se não a gente não vai conseguir. Hugo, testa, presenciou muita coisa, vivenciou muita coisa, ensinou muita coisa para todos nós. Isso daí foi só aumentando, foi só acrescentando. Eu acho que a geração de hoje é por isso que ela, eu acho que deve muito a nós nesse sentido de experiência, do que a gente carregou esse ano, do que a gente aprendeu, de passar por tantos técnicos, de passar por tanto ensinamento. E é isso. Então vamos passar agora para... Agora quem que é a próxima aí, a próxima decana aí? Quem passa? A Carla está sem áudio. A Carla está sem áudio, ela precisa ligar o áudio dela. Ah, é. Opa. Então vamos passar para quem é? O Sansei Geraldo, o Sansei Tadeu, ou quem é a Lucy? Acho que é o Tadeu, né? Tadeu. Vai, Tadeu, fale aí, Tadeu. Descenda a escada, vamos lá. É. Vamos lá. Chamou de velho a mãe. Sim, Tadeu. Não, não, eu estou criando um programa que ele vai chamar New Ageing. Antes de mim vai vir Tadeu. São os novos velhos. Novos velhos. Tadeu, com a palavra, por favor. Vamos ser um pouquinho mais breves, só para todo mundo poder falar um pouco. Está sem áudio, eu não estou ouvindo. Está sem áudio, Tadeu. Ele está com áudio, mas está muito baixo. É? É verdade, já passando, ainda estou perdendo um pouco de tom. Não, Tadeu, você... Volta, Tadeu. Agora fechou, abre. Tadeu, põe o óculos e aperta o botão. Está desligado. O áudio está desligado, Tadeu. É, mas o óculos está parecendo eu. Ele está baixo, Tadeu, precisa aumentar o áudio. Aumentar o óculos primeiro, depois o áudio. Vamos lá, Tadeu, fala para a gente ouvir. Não, Tadeu, aí não está dando não. É um botão que chama volume. Eu fiz um teste, foi o único que eu fiz teste, foi Tadeu, Tadeu, por favor. V-O-L está escrito. Bota o óculos, Tadeu, para enxergar o botão. Ouça isso. Enquanto o Tadeu está se arrumando aí, vamos passar para o Geraldão. Geraldão, com a palavra, por favor. Enquanto o Tadeu está descobrindo aí. Está com o áudio aí? Está normal? Está, está ok. Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui. Uma honra, um orgulho. ouvir hoje algumas palavras do grande professor que, desde Faixa Branca, eu cresci ouvindo sobre seus feitos. Comecei final de 77 para 78 com o professor José Soares e o professor Camarão. E logo no primeiro ano, já ouvia contar histórias mirabolantes e impressionantes do professor Hugo. Principalmente ocorrido no campeonato mundial em 1972. E coincidentemente, essa semana, olhando lá no Instagram dele, eu vi ele relatando numa carta o acontecido lá. Foi uma coisa tão sintetizada do Karatê maravilhoso que a geração, que ele, com a geração dele, tinha. Eu fiquei embevecido e emocionado com o relato da carta que ele escreveu. Uma coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz por depois de ouvir os feitos dessa geração do professor Hugo, professor Ricardo Delia, da família Caribé, professor Enio Vesuli, Ronaldo Carlos, Flávio. Eu cresci como faixa branca, graças a Deus, ouvindo esses nomes diuturnamente. E hoje está aqui poder compartilhar, compartilhar, não, poder ouvir um pouco da história desse grande mestre, para mim um orgulho imenso. Eu tenho um orgulho muito grande de... Karatê tem algumas datas importantes para mim, são três delas, que foi em 72, com o Brasil mostrando a que veio para o mundo, quando eu comecei em 78. Já comecei no ano seguinte, pela primeira vez o São Paulo ganhou o título de campeão brasileiro individual pela primeira vez. Então, eu cresci nesse clima maravilhoso. E aí, outra data importante é 85 para 86, em que o Brasil de novo voltou ao circuito da UCO. e eu tenho orgulho muito grande de fazer parte de uma geração que fez essa transição maravilhosa do Karatê marcial e o esportivo. Eu acredito, sem falso e a modéstia, que a minha geração, junto com os meus companheiros de equipe, foram a geração que fizeram essa transição, porque até então o Karatê era quase que puramente marcial. A gente conseguiu fazer esse híbrido aí do marcial com o esportivo. Infelizmente, hoje, o esportivo é o que mais está em moda, infelizmente. E eu faço um apelo para todos os senhores que estão aqui, não afaste, não. Não fiquem longe. O Karatê perde muito, seus senhores. Todos vocês aqui, sem exceção. Eu sei que chega um momento da vida que isso não é mais importante, que a competição não é importante, que tirar ponto, que ganhar medalha, que ganhar troféu, isso não tem importância nenhuma. O importante para a gente é ir lá no Dojo e fazer aquele Han Shodan gostoso, aquele Kihon simples, de bloqueios, ataques simples. É o mais gostoso que tem. Porém, vocês são uma psicopédia viva. Estão aí. Cabe a vocês ajudar a colocar um pouquinho do Karatê do de verdade na vida desses garotos aí. Eles cometem muito impropérios. Tem garotos aí, tricampeão, sul-americano, pan-americano, mundial e tal, mas não sabem de verdade o que é o Karatê do. Eles só sabem tirar ponto, infelizmente. Agora, sinceramente, não é culpa deles. Eles precisam beber um pouco dessa fonte. E essa fonte é vocês. Professor Hugo, eu estou emocionado e é um orgulho muito grande ouvir um pouco da sua história aqui hoje. Osso. Bom, agora vamos passar a palavra para o Tadeu, né? Vamos lá, Tadeu. Vamos pedir só para o pessoal ser um pouco mais breve para todo mundo poder falar. Quero saudar aqui o Paulo Bruno, vice-campeão pan-americano, aqui o Dematei, vulgo Catarina, não, Dematei, não sei por que ele ficou com esse nome cantar Catarina, viu gente? É porque acho que ele usa o telefone da Catarina e o Daigo que chegou também aí. Prazer, vamos passar a palavra aqui para o Tadeu. Continua sem áudio. Agora foi. Agora sim, Tadeu, vamos lá. Botou óculos, vai ficar bom. Isso aí. O pessoal não está alto, está com algum problema, Tadeu. O telefone dele é da Huawei. É. É igual a Huawei. Eu não entendi a piada não, porque sou mais antigo. Isso é piada de pessoal mais antigo, não é, Didi? É o dia que jove, não sei o que é a Huawei. Eu sei que eu vou esperar para caramba para falar, isso que é o problema, ser mais nova. Posso tirar uma dúvida? Enquanto isso? Pode. O Geraldo mencionou o campeonato de 86 na Austrália, né? Que foi, eu acho que, eu não sei se o Brasil, antes disso, participava do circuito da UCO. Eu acho que não. Eu acho que foi a primeira participação. Em 72, foi pela UCO, né? Era a UCO. Em 72 foi UCO. Em 72 foi UCO. Ah, é? Aí o Brasil, foi UCO. O Brasil ficou fora e retornou em 85. É, eu achei que fosse da tradicional de 72. Em 86, teve o próprio UCO. Não. A UCO foi a primeira entidade, né? E aí, Itadeu, conseguiu? Itadeu, o teu volume está baixo, viu? A gente vê, ele está murcho mesmo. É, na cidade tem que fazer uma reposição de volume. Tadeu, você não está em alta, cara. Estou sentindo que você não está em alta, meu. Tadeu, você vai tentando aí. Enquanto isso, nós vamos adiantando aqui. Passar a palavra agora para... Ele vai ser por último. Ele vai ser por último. Vai, Itadeu. Fala aí. Foi. Foi. É difícil de acessar esse botão. Bom, obrigado pelo convite a todos. Serei breve. O grande fritão nosso é o UCO. UCO, eu te vi em 1974, no Rio de Janeiro, no Tijuca. Você apaixonou? Quando teve o... O UCO, Ronaldão Carlos, mas o que me destacou bastante foi o de Jauminha Caribe naquele campeonato. O Massatoshi Nakayama estava lá. E o Staka Tanaka, naquele comando dele, cabeludo, na mesa, mandava e desmandava em todo mundo. O grande Tanaka. E vi também o Antônio Gomes lutar, aquele Achibarai fantástico. Português. Enio também. Muito legal. E aquela final, né? Rio de Janeiro e a Bahia. E o que o Ronaldão não quisame mal ache no... Acho que o Aleluia. E foi Hansoko, o Rio ficou em segundo e o Bahia em primeiro. Mas o Matida, acho que não gostou nada daquilo. Bom, vamos lá. Hugo, o teu timing, o que chamou mais atenção, como diz assim, de ataque. E eu sou de bastante atacar. Já perdi campeonatos por ser muito atacante. Depois, com a idade e o tempo diminuindo, aí eu fui temperando a luta e os resultados melhoraram. Mas era o seu timing, o teu movimento muito rápido. E acho que na 74 convidaram o que você ia fazer aquela taça no arçadar. Moçada, ilustre, e um abração a todos aí, moçada. Boas. Boas. Vai lá, Didi. Então pronto, vai o Didi agora. Vamos jogar uma, hein? Pela idade, Didi. Tô brincando. Saudade aí, Tadeira. Vai passando, vamos passando aí, cada um passa pra outro. Vai, Didi, dá com a palavra. Vai com a palavra. Jiu-jitsu vai jogando com você. Hã? Então, é, sei que eu tô um pouco atrasado, mas aqui, primeiramente, eu quero falar do orgulho que eu tenho. Oi? Tá vindo aí? Meu ódio, tá normal? Tá ótimo. Meu óculos promete melhor, Didi. Tá normal, Clu? Hora de se vestir aí. Tá ok. Então, é, é um grande orgulho fazer parte dessa família, desse grande grupo aí, que, tem grandes nomes aqui, é muito Karatê junto, né? dá um grande salve aí pro sensei Hugo Arrigoni, que eu tive orgulho de ser campeão da Copa Hugo Arrigoni, se eu não me engano, foi em 1985, obviamente, não sei se o senhor lembra, mas foi faz muitos anos, e, que sabe a noite, foi um ano de transformação do Karatê de Brasília, onde o nosso mestre Testa trouxe, trouxe o senhor, trouxe o sensei Ronaldo Carlos, trouxe o NB Zulia, trouxe grandes nomes pro Karatê de Brasília. Então, foi um período de transformação, de grande crescimento, e, a partir disso, eu acredito que Brasília também começou a tentar, a protagonizar no cenário nacional, e buscar um espaço, e acredito que esse espaço, depois de alguns anos, a gente conquistou, foram vários títulos individuais, no masculino, no feminino, e, foi muito bom isso tudo, e, o, tô até emocionado aqui, viu, sensei, muita gente. Pode chamar de tio, pode chamar de tio Hugo. E é isso, pode chamar de Hugo. Quase, com tanta gente, e é isso, é muito orgulho, mas eu queria que o senhor tivesse consciência, sensei Hugo, da transformação que o senhor teve no Karatê de Brasília, juntamente com o sensei N, com o sensei Ronaldo Carlos, que graças ao sensei Pesta, nessa levada toda, trouxe esse pessoal bacana aqui pra ajudar no Karatê de Brasília. Grande abraço a todos aí, os... Falou, Didi. Obrigado, Didi. Didi, passa a palavra pra outra. Didi, passa a palavra pra alguém. Didi, passa a palavra pra alguém. Eu tenho a palavra por último. Didi, passa a palavra pra alguém. Dematei. 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 Catarina, Catarina. E aí, pessoal, primeiro eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso, que não é comum me atrasar, mas eu tive uma ocorrência aqui que eu tive que atender. Bem, eu, primeiramente, né, segunda, é realmente um prazer ver todos os meus colegas, todos os meus irmãos, que, pô, que eu compartilhei anos maravilhosos da minha vida, né, mas eu queria dar uma atenção especial pro nosso convidado, né, Sensei Hugo. É, eu, eu já o conhecia das revistas, né, das revistas Karate, eu via aqueles dez melhores Karatecas do Brasil, ouvia as matérias, era o professor Ojaili, do Tecondo, ele fazia, fazia aquelas, as matérias do pessoal do Karate. O meu primeiro campeonato brasileiro de todos os estilos foi em 1982 no ginásio do Ibirapuera. E o Sensei Hugo não participou, mas ele era o técnico da equipe do Rio de Janeiro. E na semifinal, eu lutei com o falecido Vitor Hugo. Na semifinal, mas eu não tive a oportunidade, Vitor Hugo, eu não tive a oportunidade de pessoalmente vê-lo lutar. só através de filmes. Nesse campeonato, quem fez a final do absoluto foi o Johannes e o Ronaldo Carlos, que o Johannes ganhou na final. Mas depois, o professor Hugo teve, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele aqui em Porto Alegre, a convite da Federação Tradicional. Veio ele e o professor Tanaka aqui, e eu tive o grande prazer e a grande oportunidade de pelo menos uma vez dividir o Dojo com o Sensei Yuko. E é isso, pessoal. Muito feliz de estar novamente aqui, muito feliz mesmo. Ninguém mudou, ninguém envelheceu, o Tadeu está a mesma coisa. Mesmo Tadeu. Eu não conhecia essa parte do Tadeu aqui. Eu conhecia daqui. agora estou conhecendo uma parte nova do Tadeu. Deu, Luque. Vamos pedir só para o Demater depois mudar esse nome, depois explicar para os telespectadores que a gente está comentando aqui a respeito de... A minha filha usa o Zoom do meu telefone, então fica a Catarina. A minha filha mais velha. Tudo bem. Vamos passar para o Paulo Bruno, então? Paulo Bruno. Vamos. Meu irmão aqui, vice-campeão Pan-Americano. me permite falar uma coisa que faz tempo que eu estou para te falar e eu sempre fico... Nós estamos online, nós estamos no YouTube, olha o que você vai falar. É, exatamente. Campeonato Brasileiro de Karate no Ginásio do Minas Tênis Clube em 89. E tu já é Carla, né? Carla mesmo. E foi uma atleta do Rio Grande do Sul lutar contigo no individual. Eu não vou dizer o nome. E na época o cara achou o sambão, estava 5 a 0 para ti e a guria olha para mim dizendo assim, o que eu faço? E eu digo assim, parte para dentro dela que ela está com medo. Parte para dentro dela. 5 a 0 para ti. A guria tomou um malachão no pé do ouvido, está até hoje dando ocupado. Abração, queridos. Obrigada. Vamos lá. O Paulo Bruno agora, né? Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Paulo Bruno é meu irmão, vice-campeão pan-americano. Vamos lá. É um prazer imenso ouvi-los, vê-los. Há muito tempo que não os vejo, né? É um prazer imenso. Cumprimento a todos aqui. Saúdo a todos. Lembro de vários aqui colegas, né? Que competiram comigo aqui. Saúdo o mestre Hugo Arrigoni, e tanto falar, nunca ouvi pessoalmente, né? O meu mestre instrutor de Karatê de todos esses anos do Testa, que é uma pessoa que admiro muito. Tá, deu quanto tempo, caramba. Bom revelos, viu, caramba? Lembrou da África. É, África, né? Holanda. Ixi, Maria. Ali foi... E New Orleans. New Orleans, pan-americano, né? Ali em Holanda foi um negócio estranho. Estava eu... Daqui é eu, você, o Johan e o Didi, né? É, nós quatro aqui. Daqui é nós quatro. Do grupo aqui agora. Aí eu peguei um micólogo lá, rapaz, naquele ginásio, você lembra disso? Eu tava no quarto... Eu falava pra ele, eu falava pro pessoal, vai pro banheiro, coloca o tênis e meia, não vai nem de sandália. E ali, bactéria e fungo a mil. Nossa, peguei uma bactéria no pé ali que ficou um pé inchado, rapaz. Fevereiro de 88, né? Angola. O médico da Odebrecht atendeu. É. Nossa, o pé foi inchadão. Eu tava no quarto com o Oswaldo, eu e Oswaldo. Eu tô me lembrando aqui, eu queria lembrar um fato. E ainda colocou o... Oi? Oi? Sim. Pode continuar, Paulo. Pode falar, Paulo. Em 81, eu fui pro Rio treinar lá, eu tô me lembrando aqui, em relação ao professor, o mestre Guarigoni. Foi em outubro e novembro de 81. Eu cheguei lá na academia, no Leblon do Inoc, o professor Sansei, o Guarigoni deve conhecer, né? Na academia do Leblon lá, do Inoc, dava aula segunda, quarta e sexta, e o Paulo Góes, terça e quinta. Aí, fazer o treino segunda, quarta e sexta com o Inoc, e terça e quinta com o Paulo Góes, né? Grande amor. Aí, tava retornando junto com o Pan-Americano, Ronaldo Carlos e Flávio Costa. Rapaz, mas o pessoal tratava o Ronaldo, realmente ele era muito bom, né? Como um Deus. Cheguei a treinar com ele, mas era faixa marrom, né? Aí, o pessoal contava os fatos do Ronaldo Carlos, que ele chegou um francês lá pra treinar com ele. Eu não tava, isso já tinha acontecido. Aí, começou a ir com maldade, bater, querer bater na cara. Eu não sei se o professor Guarigoni soube disso, mas disse que esse francês saiu carregado, apanhou demais do Ronaldo. Eu só ouviu falar, né? Era uma referência que a gente tinha o Ronaldo, o professor Guarigoni, Flávio Costa, Paulo Góes, né? Naquela época eram os grandes nomes do Karatê, até hoje, né? Do Karatê. É uma lembrança que eu guardo aí, desde aquela época lá, faixa marrom ainda. Mas é isso aí, pessoal. Foi um prazer revê-los. Grande abraço a todos. Os mestres. Os mestres. Vamos lá. Maria Esté, Maria Esté das antigas aí. Maria Esté. Boa noite a todos. É uma alegria também estar aqui. Foi uma fase bastante interessante das nossas vidas, tantas viagens, tantas concentrações, tanto treino, né? Treino, treino, treino. E aí, só completando o que a Lucie tava falando, eu tive a honra, a honra mesmo, e o prazer de fazer parte da primeira equipe de Katar Feminina, né, Lucie? Teve uma micro-seletiva ali, o senseiênio, que Vesuli, que escolheu as meninas que foram indicadas. E eu tive a sorte, a sorte de estar aí com a Lucie. A Lucie, eu era menina, né, Lucie? Faz tempo. Os oito aninhos, né? Era bem novinha, e a Lucie foi sempre muito, muito dez, sempre a gente junta, participamos de duas equipes, e queria só também aproveitar pra lembrar o sensei Uriu, saudoso sensei Uriu, que Deus o tenha, porque ele conseguiu fazer a primeira equipe feminina brasileira ser campeã pan-americana, sul-americana, algo que a gente sempre quis muito, conseguimos vencer as peruanas, né, Lucie? E depois veio aí, a Cíntia tá aí representando, as irmãs de Ana Mine, que seguiram o caminho, e então as mulheres, começamos ali com o Katar firme, mais logo também a lutar, tem aí a Andréia, tanta gente que fez um caminho lindo, e as mulheres enfrentar esse mundo masculino não foi fácil no começo, na academia, né, Geraldo? Treinava junto com o Geraldo ali, e os homens me olhavam e falavam isso não é coisa pra mulher, você não vai aguentar o treino, você não vai correr até não sei aonde, e eu respirava fundo, como disse a Lucie, e aí a gente tem força e pode manter aí a gentileza também, e acho que o que eu mais trago do Karate é manter o caráter, acho que junto com o que o Geraldo falou, que talvez esteja faltando na nova geração, é a gente manter aí o que o Budô fala, o caráter, a ética, que isso é pra vida inteira. Osso. Osso. Max, dá uma palhinha aí, Max, por favor. Passar pra quem? Passar pro André, né? Vamos falar o André. Tá me ouvindo, Geraldo? Tá me ouvindo? André. Oi. Estou te ouvindo. Oi. André, fala lá, você tem 30 segundos pra se expressar da melhor maneira que você puder. Como sempre, como sempre, né? A gente que é do interior, sempre tinha pouco tempo, viu? Sempre era pouco. O único atleta do interior, mas eu fiz a minha cidade ser a cidade de vocês, vocês lembram, né? Araguaria, capital do Karatê, do Brasil. Aqui se criou a confederação, mas vocês fizeram parte da minha vida. Na verdade, todos vocês são uma família pra mim. E eu queria, Carla, um pedido, né, que eu acho que todos vocês vão gostar, que fizessem aquela vinheta, gravasse aquela música quando a gente entrava. Um certo dia no meu coração. Alguém de vocês lembra e arrepia? Sim, o Didi cantava essa música. O Didi que puxava. É o Didi que puxava essa música. O Didi não, o Didi não, o Cabeção, né? Eu Didi é mais isso. Eu vou localizar o vídeo dele cantando isso pra colocar no nosso próximo encontro. Isso. Isso aí, o que acontece? Eu acho que mostrava que o Karatê, ali a gente formava um só corpo, uma unidade. Entendeu? Acho que ali um dava força pro outro, independente de qual categoria ou tal. Acho que a gente conseguiu, às vezes, essa seleção, uma unidade. Agora, a cidade de Araguari sempre foi a bem anfitriã de vocês, lógico. E sempre será. O dia que vocês quiserem marcar um encontro aqui, o meu nome já é Araguari, não é à toa. Eu levei essa cidade pra comprar tão longe. E o único atleta de interior que sofria demais, porque vocês eram da capital, às vezes não eram campeão brasileiro, não precisavam fazer seletivo, mas o André tinha que fazer. É isso, né? Não tinha nada disso, não tinha seletivo pra todo mundo, viu, gente? Ah, mas eu já peguei uns pedaços só na minha categoria que tinha. Mas tudo bem. Eu falo isso, falo assim. Mas isso, na verdade, a gente ficava melhor. Eu acho que é isso. Olha, C.C. e o Garrigoni tive a honra de fazer um curso que eu sou em Juiz de Fora. Tive a honra. Tenho um certificado, participei do curso. E isso me incentivou muito a desenvolver o meu karatê. Gente, agradeço a todos vocês. Quero dizer pra vocês que não só meu coração é uma casa de vocês, mas vocês são a minha família. Às vezes eu não estou presente, mas sempre fica aquela coisa. O Didi, o Max, o Dentinho de Ouro, que eu não estou vendo ele aí, né? Eu conheço, sim, o Dentinho de Ouro. A Super Carla, a Lucique, sempre na cama, descansando. A Bambam. A Alice. Sempre aí. Essa família nunca vai acabar. Um beijo. Obrigado pelo espaço. Meus. E um grande abraço pro meu grande mestre, C.C. E nunca esquecer que o Andrezinho, de Araguari, o professor dele, se chamava, falecido hoje, mestre Manuel de Paula. Muito humilde. Mas foi dele que veio tudo aquilo que eu consegui trazer pro nosso país. Vários institutos sul-americanos, pan-americanos. É tudo em homenagem ao meu paizão, tá bom, gente? Um beijão pra todos. Estamos aí. Passar a palavra aqui pra Babam, André, Sensei André Mesquita. Boa noite. É uma honra estar numa reunião que o nosso convidado é o Sensei Hugo Arrigoni. Eu não ouvi lutar, mas ouvia as proezas e as histórias através do Sensei Testa, que sempre citava os grandes lutadores quando nós estávamos reunidas, né, a Seleção Brasileira Feminina. Pra mim é muito importante ter participado, como a Lucina Rou, né, do início do Chiei Comitê Feminino. Acho que nós estamos numa transição, né? Tínhamos os grandes mestres japoneses, que muitos dos quais não estão mais entre nós, e depois vem a turma logo abaixo, que já são os nacionais, né? Sensei Testa, Sensei Arrigoni, a quem nós devemos tanto conhecimento e tanta experiência positiva. Eu assisti a entrevista da Carla com o Sensei Hugo, achei excelente, entendi o porquê da grande fama positiva como lutador, como mestre, como karateka. sou aqui de Santos, onde o karate de maior entrada é de Okinawa, Chorin Rio, do mestre Shinzato, e tive o prazer de participar de seleções paulistas e brasileiras com essa turma. Tive o grande prazer de ser treinada pelo Sensei Testa, que sempre soube analisar o atleta e falar onde ele tinha que melhorar e o que precisava fazer. e com o Sensei Delia na seleção paulista. Então, eu também tive grandes mestres e fica aqui o meu agradecimento, a minha honra, o meu respeito por vocês que deram continuidade e ainda dão até hoje. Sensei Arrigoni, sou sua fã, cheguei agora, sou sua fã mais novata, mas estamos juntos. Osso. Não é tão novata assim, não, né? Sou a mais nova que você, Lucie, não vem, não. Não fica achando que você é novinha também, não. A minha duas são novinha, porque as duas são novinha. Vou passar pro Max aqui agora. Também te amo, André. Também te amo, Max. A palavra, Max. Tudo bem? Vamos ser um pouquinho mais breve também. Estão me ouvindo bem? Estamos. Ótimo. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite, Hugo Arrigoni. Prazer enorme falar com você. É uma pessoa tão falada. Apesar de eu não ter nunca encontrado, né? Pelo menos na... Cadê o Boa Noite? Também é você. Prazer te ver novamente. Beleza, Max. Pração. Cadê o... A lembrança que eu tenho muito de você, pan-americano de New Orleans, falando aí com o Bruno, eu também tava lá. Apesar de eu ter ido pra fazer Catar, a noite antes, o Testa vem pra mim e fala, Max, se prepara que você vai lutar amanhã. Nesse campeonato, eu lembro que, assim como o Hugo Arrigoni, né, Hugo, você... Eu vi um vídeo teu falando do campeonato de 73 lá na França, no Mundial. Eu também escrevi uma carta naquela época, também fiz um diariozinho meu, que era um dos meus primeiros campeonatos lá no Pan-Americano. E eu fui pra fazer Catar e acabei lutando, né? Mas uma coisa que eu... que eu me identifiquei muito na tua carta foi o quanto a gente também foi garfado num monte de campeonato. A gente foi muito roubado também em diversos campeonatos, né? Tem muitos aqui que... que passaram por isso, a bandeira contava muito. A equipe de Catar de vocês, Max, no Mundial do Egito, porra, do Egito não, da cidade do México. Pelo amor de Deus, o que foi aquilo, cara? Fomos treinados pelo sensei Uriu, aí, comentado aí, não sei quem foi que falou no sensei Uriu. Aproveitando aí, falando de grandes mestres que a gente teve no passado, Ronaldo Carlos, sensei Gomes, sensei Ricardo Deliga, Luiz Azul, eu tive o prazer de estar com muitos deles e ver alguns deles lutar, mas, infelizmente, não tive o prazer de te ver lutando, Hugo. O que eu conheço muito de você é do que falavam, né? E quando a gente é falado, realmente, eu torcia para não te encontrar em nenhum tatame por aí, falava, pelo amor de Deus, não quero encontrar o Hugo, porque vai ser difícil, né? Mas, enfim, é um prazer enorme estar com você, prazer estar com todos vocês de novo. Quero fazer uma reclamação. No último encontro, eram oito mulheres e eu. Vocês imaginam o problema que foi isso, né? Foi horrível. Foi isso. Foi isso. Foi isso. Foi isso. Foi traumatizado. Foi reclamar com o Nelson, que ele é muito mais velho que eu, entrou agora, pra poder falar depois. Isso é um artifício sujo dele também. Mas, enfim, que bom que eu estou sendo um dos últimos a falar. Isso quer dizer que eu sou um dos mais novos ainda. Hugo, pra te falar... Marques! Pode falar. Marques! Tu vai colocar no grupo aquela... aquela foto do Cobra Kai que tu me mandou, ou não? Eu sou fã do Cobra Kai, né? Hugo, pra te falar um pouco do meu currículo, você não me conhece. Eu vou tirar o... Eu ia tirar o som do Catarina, mas acabei tirando o meu som. Pode continuar, Marques, finalizar aí, por favor. Dá quadra pra ele, não. Eu fui aluno do Johannes, foi quem me formou no Karate. Depois, segui meus treinamentos com o Geraldo de Paula. Treinei com o Testa, com o Ricardo Delia. Ou seja, o meu currículo é muito mais com quem eu treinei do que por mim mesmo, né? E fora ter treinado com toda essa galera que está aqui, né? Mas, enfim. Hugo, mais uma vez, obrigado pela tua presença e por estar aqui com a gente. Espero que isso possa ser uma constante, inclusive. Você sempre foi uma referência no Karate brasileiro. Obrigado. Tem alguma coisa piando aí. É, pois é. Eu não sei o que é. Eu estava tentando descobrir aqui. Cíntia, com a palavra, por favor. Obrigada, Marcos. Valeu, Marcos. Olá, tudo bem. Tudo bem. Todo mundo tem que mutar pra não ficar dando essa interferência. Desligar o microfone. Pra ficar aberto quem está falando. Passa a palavra, Marcos. Posso falar? Ó, Álvaro, deixa eu ver quem não falou ainda. Todo mundo falou, né? Eu acho que quem não falou foi, acho que o Daigo, acho que o Nelson, então, né? A Cíntia começou a falar, depois a gente passa pro Nelson. A Tatiana também. Pode falar, Cíntia. Tá me ouvindo aí? Pode falar, Cíntia. Gente, a gente já está com um horário longo. Eu queria muito ouvir um pouco mais o CC e o Hugo. Mas é uma alegria a gente poder estar junto. A gente gostaria de contar tantas coisas. Nós temos tantas histórias, né? Queria saudar o pessoal que viajou, a seleção que viajou pra Hungria. Alguns de vocês foram com a gente pra Hungria, pra Espanha 92, pro Sul-Americano no Chile, quem foi ia levantar a mão. Pro Sul-Americano no Guarujá, quem foi comigo pra Okinawa, né, Andréia? A gente viajou junto pra Okinawa. Eu queria saudar a equipe. Aí está faltando só a Ivanilda, né, Lucy? A outra equipe, que eram vocês. E foi uma honra poder vir na sequência de vocês. E pra vocês saberem, quando a gente ia pro Sul-Americano, a gente sabia que vocês tinham ganhado das peruanas. Então, a gente treinava muito pra poder continuar mantendo, né, essa vitória que vocês conquistaram ganhando da equipe do Peru. Queria saudar também os meus técnicos, né? Meus técnicos, o Yohanes. Você foi o primeiro técnico que corrigiu o nosso catar. Eu falo o meu, da Simone Dayuca. Além do meu pai, você foi o primeiro. A gente até achava estranho o Seisei Shotokan corrigindo o nosso catar. Foi muito importante entre nossas viagens. Você dá aquela atenção especial pra gente. A gente ficava um pouco perdida no meio do pessoal do comitê. A gente era muito nova, né? A Yuka tinha 16, a gente tinha 18, a gente tinha 21. A gente ficava muito perdida ali no meio de vocês. A gente achava vocês demais, né? A gente meio que idolatrava, a gente ficava meio no cantinho. Então, o seu apoio que você dava, Yohanes, era muito importante pra gente se sentir acolhida na equipe. E o Geraldo, né? O Geraldo foi meu paizão aí durante muito tempo, né? O Geraldo aprendi muito. E com o Geraldo, eu acho que se eu me transformei hoje numa professora que consegue orientar de uma forma coerente, assim, é lógico que meu pai também, né? O Cici Anamini teve fundamental importância nisso, mas a presença do Geraldo na minha vida, tanto na minha vida de Karate, como na minha vida pessoal mesmo, tanto a Lucy também, né, Lucy? Que acompanharam a minha vida, vocês foram fundamentais. Então, deixo aqui o meu agradecimento pra vocês. A Cici, a minha irmã dona, companheira, parceira, que a gente tá sempre junto, o nosso Ministério de ser aí, né? Te agradeço. E Sensei Hugo, eu também não te conhecia, eu sou mais, uma das mais novinhas aqui do grupo, né? Acabei de fazer 50 anos e entrei na seleção com 20 anos, mas eu falei, Sensei Hugo, quem que é Sensei Hugo? Eu sou gojurio, né? Não sou do Xotokan, eu tive que assistir os vídeos e falei, caramba, eu tinha acabado de nascer, tinha gente já disputando o campeonato fora em Paris, fiquei muito feliz, vou estar acompanhando mais essa trajetória e essa visão do Karate tradicional, eu vejo muita diferença em alguns professores que eu conheço, a parte de formação, a educação, a formação do Karate, uma das suas falas, você disse que o Karateka não deve se desviar, né? Nem pra direita, nem pra esquerda, sem procurar o caminho correto e isso é uma coisa que tem que aplicar no trabalho que eu faço também. Saudar a todos os atletas aqui, a Tati, né, Tati? Saudade de você, não tinha te visto ainda, e um beijo pra todos, parabéns pela condução aí, a Carlinha, Carla, parabéns pela condução, você é uma heroína conduzir esse pessoal bagunceiro aqui, viu? Um grande beijo a todos, gente. Beijos. Não tem nenhum bagunceiro aqui, não. Passa a palavra pra Luísa? Daqui a pouco a gente vai dar um QA e todo mundo junto. É. Vou pedir só pra vocês serem um pouquinho mais breves. Eu vou ter o Dini. Aquele QA histórico de Budapeste, né? Eu vou ter o Dini. Vamos ser um pouquinho mais breve pro nosso convidado poder falar. Vamos lá? Luísa, por favor. Não, vou ser bem breve, né, assim, é uma grande honra, satisfação, né, e emoção estar aqui nessa sala, né, que é a minha história do Karatê, né, os personagens mais, mais influentes, né, na minha vida do Karatê estão aqui, que foi o Didi, que é meu primo, onde eu comecei a treinar Karatê, meu mestre Testa, né, meu primeiro mestre, meu marido, Daigo, tá aqui também, e o meu mestre, meu atual mestre, né, que é o Sensei Hugo Arreigone, né, então, assim, é só isso que eu tenho pra dizer, né, é... muita... muita... Karatê é muito mais do que se pensa, né, e com grandes amigas, Cissa, Cíntia, né, que a gente esteve há algum tempo aí se comunicando, é uma grande admiração pela Andréia, a Lucie e a Carla quebra-ossos, né, gente, Carla quebra-ossos, né, eu, né, comecei a treinar Karatê, né, tinha que, né, encarar a Carla, a Edna, enfim, mas é isso, né, eu queria passar aqui a palavra, então, pro meu marido, Daigo Jordão, né, que... que tá aqui na sala conosco, ouço, ouço, prazer, Daigo, pelo aqui, Lejão, Luísa, minha prima linda. Bem, boa noite pra todos aí, uma honra estar participando, só tem, como a gente fala aqui no Rio Magíria, né, só tem Fera Braba aí na equipe brasileira, e tô prestigiando principalmente pelo um dos meus sancês, Hugo Arrigoni, que é uma pessoa que sempre me preparou aí pra várias competições que eu participei, não do nível nacional aí, que nem internacional como vocês, e uma boa noite aqui, participando principalmente pelo convite da minha esposa e pela Cessa. No mais aí, um abraço aí pra todos, estamos aí, tá bom? Boa noite aí, valeu. Vai, Tatiana, vai, Tatiana, não sei. Nelson. Tá Tatiana agora. Quem? Nelson, Nelson Luiz. não, o Nelson chegou depois, vamos passar pro Caio, cadê o Caio? Nelson, espera aí, Nelson. Caio, cadê você, Caio? Tá Tatiana agora. Tô aqui, tô aqui. Caio, tá onde o Caio? Tá não. Ah, tá o Caio. e o Caio também tem uma pergunta aqui pro Hugo. Boa noite, sensei Hugo, Caio Delia, filho do seu antigo companheiro de seleção, Ricardo Delia. Um prazer poder falar com o senhor, é uma enorme honra aí. Sensei Hugo, eu tenho uma pergunta pro senhor. Eu sempre conversei muito com meu pai a respeito de Karatê, né? E pra ele, ele entendia que na década de 70, o intercâmbio que o aspecto esportivo do Karatê propiciou a ele com o pessoal do Rio de Janeiro, acrescentou muito no que ele entendia de Karatê e em como treinar o Karatê. Então, ele relatava a mim que as experiências de concentração que ele teve lá no Rio de Janeiro, treinando nas EFECS com vocês, foi extremamente marcante no sentido de entender uma outra forma de treinar o Karatê que até então ele fazia. Como é que a sua visão, Sensei Hugo, na década de 70, dos diferentes modelos que os professores de Karatê adotavam em relação ao treinamento do Karatê, qual que era a sua visão em relação ao treinamento do Karatê de São Paulo, pelo contato que o senhor teve, qual que é a sua visão sobre isso? O Caio, agradeço a pergunta, Hugo, segura aí para você fazer essa resposta, quem ainda não falou, rapidamente falar, que é o Nelson e depois a Tatiana, depois a mais nova que sou eu. Vai, Nelson, com a palavra. Boa noite, boa noite a todos aí, boa noite a todos aí, ao Sensei Hugo Arigoni, grande ícone do Karatê, Johannes, Geraldão, galera aí que cresci vendo aqui sendo fã, Paulo Tadeu, um dos grandes aí que eu lutei, quase que arranca minha canela fora, Didi, meu irmão, meu padrinho de casamento, Carla, Cissa, grandes aí do Karatê feminino, das maiores do mundo, aí com certeza, André de Paula, Max, meus amigos aí de seleção, todo mundo, acho que falei aí, falta Cíntia, Andréia, grande abraço a todos aí, eu não consegui acompanhar hoje, infelizmente, toda a nossa reunião, tive um evento aí de última hora, mas grande prazer de ver todos aí, Lucie na cama, grande beijo, desses aí, fiquem testa também, que foi técnico da seleção brasileira pouco antes de eu entrar, mas que todo mundo falava e a gente viu aí tantas pessoas que ele construiu como atleta e como pessoas, né, que são as coisas aí que a gente carrega aí do Karatê, né, obrigado aí, gente, eu vou passar já a palavra aí pra quem foi a próxima pessoa, acho que é a Tatiana, né, Tatiana, e a todos aí, fiquem com Deus, ó, faltou eu falar aqui, o Geraldo falei, beleza, gente, grande abraço aí, Paulo Bruno, é, a prima do Didi, Maria Esther, só de ser prima do Didi, eu sei que é, ó, Luísa, só de ser prima do Didi, eu sei que é casca dura, Caio, tinha um pouco que eu não te via, cara, beleza, beleza, bom te ver bem demais, Daigo, marido aí da Luísa, Cissa, todo mundo, grande abraço aí, galera, Tatiana, qual a palavra, Tatiana? Enfim, né, vocês entenderam que eu sou a mais nova, né, eu sou a mais nova, então, por isso mesmo, eu tô ouvindo, assim, os anos, né, ah, o campeonato de 72, 74, esses 20, eu não sei nem o que falar sobre isso, mas, assim, é um prazer, tá entendendo vocês, é um lindo amor de vocês, assim, nós vivemos tantas coisas juntos, tantos anos, né, então, eu tô muito feliz, de você, e ouvir vocês, eu não conheço nosso convidado, né, mas, pelo que eu já estou ouvindo, é um prazer fazer parte dessa reunião, e saber um pouco mais dele, é, saudade de vocês, e um abraço em todos, tá, tem que ser breve, né, moço, moço, como eu sou a mais nova, eu deixei o Hugo pra falar por último, tá, e tá acabando, daqui a pouco sai a minha imagem, mas eu vou tentar trocar aqui, porque a coisa eu fico sem imagem, mas vocês vão ouvir a minha voz, é, eu, o Paulo Bruno, meu irmão Paulo Bruno, Paulo Vinícius, começaram a treinar karate antes de mim, eles sempre falavam do sensei Hugo Arrigoni, e de outros grandes atletas, e eu tenho um prazer de ouvir a história, as histórias, cadê o sensei Hugo, não tô vendo ele aqui, ah, tô vendo aqui, é, prazer em ouvir as suas histórias, do seu karatê, o que o karatê significa pra, pra você, pra você, e, e é, é realmente, uma satisfação, tê-lo aqui conosco, hoje, hoje, eu, eu, eu coloquei essas pulseiras aqui, eu não sei se algumas das mulheres que foram comigo ao Egito, em 1988, começar a revelar a minha idade, em 1988, nós fomos ao Egito, e aí, lá que eu comprei, hoje, eu nunca coloco, hoje, eu procurei elas pra colocar, em homenagem a esse nosso encontro, são as sete, o nome não é bom, né, gente, sete escravas, comprado lá no Egito, mas, em homenagem à história que nós construímos, e começamos a construir, em Mil Orlins, né, Tadeu, Didi, e vários outros que aqui participaram também, mostra de novo aí, Carla, Oi? Mostra as pulseiras de novo, mostrar de novo, as sete escravas, e depois no Egito, foi o campeonato mundial no Egito, que a gente participou em 1988, né, então, é uma satisfação tê-lo aqui, e eu gostaria então de passar a palavra pro sensei Hugo, pra ele poder falar um pouquinho com a gente, e responder também perguntas, e os comentários, tem vários comentários aqui, que eu vou falar depois, né, não vai ficar muita coisa. sensei, você está com a palavra. Boa noite, boa noite a todos, né, e, é um prazer estar aqui, conversando com vocês todos aqui, eu acho que, aqui, vocês deveriam falar mais de vocês, e falar menos de mim, porque o grupo aqui, é um grupo bem coeso, bem, de uma época, né, eu acho esse trabalho fabuloso, esses encontros, assim, que faz com que a gente se aproxime, e relembre as coisas, né, eu não sei se vai dar pra me responder tudo aqui, porque agora, eu nem me lembro, eu peguei um pedacinho de papel, pra escrever aqui, mas, assim, geral, eu, foi uma época, que nós não tínhamos referência, de campeões, não existiam ainda os campeões, nós fomos os primeiros a praticar a arte marcial, então, nós não tivemos que, assim, ah, pô, o campeão, fulano de tal, eu quero ser igual a ele, ele é assim, ele usa tal técnica, nós não, nós não tivemos isso, né, então, nós fazíamos, exatamente, pelo amor, pelo amor, a técnica, pelo amor ao karatê, ou seja, porque a gente gostava da arte marcial, né, eu nunca pensei em ser atleta, ser competidor, eu entrei pra lutar karatê, numa academia, as outras coisas foram consequências, então, não tive essa referência, né, e, 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 você, para mim, cara, é uma grande referência dentro do karatê, porque, você foi meu companheiro, eu sei que você é capaz, tá, você sumiu durante um certo tempo, mas, nem por causa disso, você deixou as pesquisas de lado e continuou o seu trabalho hoje, e eu reconheço que é uma, uma coisa fenomenal, né, sobre a face, e, eu me lembro muito da gente no Egito, de uma passagem que vai ser bem engraçada, assim, porque nós fomos visitar uma pirâmide, e conseguimos lá, porque tínhamos sido levados por um pessoal lá do, e entramos, nós andamos, foi aquela pirâmide toda, e fomos parar lá na tumba do faraó, eu deitei na tumba do faraó para tirar uma fotografia, e você também deitou na tumba do faraó para tirar uma foto, nós saímos de lá satisfeitos, ninguém mais fez, só que o pessoal começou a zoar a gente da seguinte forma, vocês entraram num lugar que, pô, chegou a um perigo de pegar uma bactéria daquele tempo, e o Rândio ficou muito preocupado com isso, eu me lembro disso, ele ficou muito preocupado, mas foi uma passagem até engraçada isso aí, né, mas o orgulho de ter estado do seu lado, muito obrigado, eu acho, antecipação, eu não me basei em nada, em ninguém, você sabe assim, uma característica que o Tanaka tinha, de bom professor, que eu me espelhei nele, é que ele não ensinava somente para a gente aprender, ele conseguia ver o que que nós tínhamos de melhor para desenvolver, então ele se baviava nisso, tentava desenvolver essa parte, ele não queria que a gente fizesse o que ele queria, a gente tinha que fazer o que a gente era capaz de fazer, então, eu acho que hoje em dia, um técnico, um professor, que tenha essa visão, né, vai fazer um desenvolvimento, uma diferença muito grande no desenvolvimento do aluno ou do atleta, né, de grande ao Tamir, poxa vida, você foi um monstro, né, eu me lembro desse campeão, né, eu agradeço a você, todas as referências que você fez, né, mas nem por causa disso você deixa de ser menos do que eu, entendeu? O Dematei falou, o Carlos Delia me pediu uma opinião de diferença de modelos ou visão, né, do Karate do Rio e de São Paulo, eram dois Karates na época que se comunicavam muito, você sabe disso, e as diferenças ali eram de pessoas, de pessoas, não de estados, né, então, eu acho que quando o Delia foi participar desse evento no Rio, ele fez parte do contexto todo, ele não foi um cara que entrou, ele já fazia parte, né, então, é por isso que ele deve ter te falado essa diferença, de ter sentido essa diferença aí, né, eu acho que na vida, gente, eu acho que tem uma palavra que exprime tudo, essa palavra, que se chama continuidade, vocês, parte de vocês, estão sendo, foram a minha continuidade, a continuidade minha, do Ronaldo, né, de todos aqueles atletas, assim como vocês, estão tendo a continuidade de vocês, desses novos campeões surgindo, e com esses aí, vão ter a continuidade isso não ter parado foi a coisa que mais me deixou satisfeito na minha vida dentro do cara, a evolução não parou, a evolução continuou e com pessoas, poxa, completamente que poderiam substituir aquelas que vão começar, né, eu acho que é eu quando eu quando comecei o Karatê, eu não sabia nem o que que era o Dojoku, o Dojoku pra mim era um palavrão, aliás, eu não sabia nem a palavra, que ninguém falava disso, eu quando fui pro Japão em 1973, que eu fiquei um tempo lá, quase um ano, eu voltei com o Dojoku porque eu tinha que falar lá, e foi uma coisa nova que eu aprendi, quando eu trouxe pra cá e falei pro Tanaka e falei a primeira vez, ele falava que eu tava ficando maluco, que ele não ia utilizar, aí eu falei assim, pô, você sei, mas o senhor não acha que a gente deveria falar o Dojoku, o senhor não fala o Dojoku por quê? Ele foi bem honesto comigo, é porque eu não o sigo, isso pra mim na época foi uma coisa muito complicada de entender, e eu tive que aceitar da melhor forma possível, ou seja, esse cara é o cara mais honesto do mundo, ele realmente diz que não segue aquilo, então ele não recita, porque ele diz que não segue aquilo, mas como é que alguém pode aprender um Karate hoje se Dojoku? Como? Não tem jeito, o Karate não é somente técnico, se fosse somente técnico, seria igual a qualquer outro tipo de luta, mas é uma arte marcial, então, eu acho que a formação e a técnica tem que caminhar sempre juntos, sempre juntos, então, esse negócio do Dojoku foi uma coisa muito, muito importante na minha vida, e tem ali uma pergunta, o que você falaria para você hoje, se você tivesse 20 anos de idade? Eu ia mandar acreditar e viver a vida sempre, sempre acreditando na razão, na razão e no coração, e você vivendo a vida com isso, você acaba encontrando a justiça, e você fazendo um apaiado de todo Dojoku, você transforma uma luta de socos e pontapés numa arte de um caminho de vida, então, eu acho que vocês são tão importantes quanto eu fui na minha época, e os valores agora se dissolvem, né, o Karate não dependeu só de mim, dependeu de mim, de vocês, e vai depender de outros na frente, tá, eu agradeço profundamente o convite que vocês me fizeram, né, eu acho que o Karate modificou muito a minha vida, eu agradeço muito a isso, eu fui um atleta por um acaso, se hoje eu fosse escolher, eu talvez não gostaria de ser um atleta, né, eu acho que eu perdi muito tempo sendo atleta, fazendo o nome, eu preferia não ter feito esse nome e ter aprendido o Karate muito mais profundamente, hoje, eu ia ter um outro tipo de conhecimento, agradeço mais uma vez, e, ó, sou orgulhoso de todos vocês, muito obrigado, oz, oz, saudações, sensei, nós também estamos muito orgulhosos de todos vocês, oz, olha só, eu tô sem a imagem aqui, mas eu vou pedir pra cada um responder em 30 segundos a pergunta, qual o conselho que você se daria pra o seu eu de 20 anos? E aí eu vou pedir pra começar agora com o sensei, o Hugo já falou, pedir pra o sensei testa, responder, seja um breve, 30 segundos cada um respondendo, o que que, qual o conselho que daria pra o seu eu de 20 anos? eu teria mais confiança em mim. Ok. Excelente. Sensei Yohannes, por favor. Nossa, uma pergunta difícil, mas eu diria pra mim, se eu tivesse 20 anos, é treino em Karatê. Sensei Geraldo. Oi, Carla, eu acho que essa pergunta, o Geraldo de hoje, quando ele tiver com 80 anos, ele falaria a mesma coisa, viva mais o momento presente, se preocupe menos com o futuro. Ok. Sensei Lucy. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura, então eu acho que eu falaria pra acreditar mais no, acredite mais no seu potencial. Tadeu, Sensei Tadeu. Tadeu. Tá sem áudio, Tadeu. Tira o mudo. Tira o mudo, Tadeu. Tira o mudo. Tira o mudo. Tira o mudo. Tira o mudo. Tira o mudo, Tadeu. e no objetivo lá na frente. Então, eu vejo, eu sou professor hoje, então eu, como diz, né, capto cada qualidade dos alunos e falo assim, persista aí nesse teu ponto positivo. Então, essa é a palavra pra mim de hoje. Grande abraço. Ok. Marister. Em 30 segundos. Eu falaria tenha calma, calma e perseverança. Muito bem. That's it. Paulo Brunos. Buscaria com mais intensidade o Karate e diria pra acreditar mais em si, em mim, com 20 anos. É isso. Osso. Osso. André Luiz. André Luiz. Persistência. Persistência. Coragem. E seguir o conselho daquele que está te orientando. No meu caso, seria meu pai, Manal de Paula, que hoje está no céu. Obrigado. Vamos lá. Cíntia. Eu creio que seria viver o presente, mas com responsabilidade. Seria isso que eu diria pra mim. Cissa. Fazer menos merda e ser mais confiante. Bambam. Sensei André Mesquita. Eu diria a mim, aproveite muito tudo isso. Cada momento, cada instante, observe o máximo possível, porque um dia acaba. e aí você vai se reinventar com todas essas lembranças. Então, eu ia aproveitar mais ainda o que eu já aproveitei, porque aos 20 anos, a gente acha que 50, 60, está muito longe, não vai acontecer. E acontece, né? Então, eu faria isso. Sensei, peraí, aqui, Dematei. Dematei. não seja fiel à entidade esportiva, lute tudo o que puder. E, publicamente, peço desculpa ao nosso Dick Donovan, Antônio Flávio Testa, por não ter aceito o convite de ter lutado na Mundial da Karate Point. Me arrependo até hoje. Ou seja, se tu é atleta, não te prenda nenhuma entidade. Lute, lute em tudo que se apresentar na tua vida. Dê essa oportunidade a ti mesmo. Muito obrigado, Santa Interna. Nunca me esqueci desse convite. Osso. Osso. Didi. Eu falaria por uma coisa que pautou a minha vida, que esforço, sacrifício e dedicação são investimentos. Acredite nos seus sonhos. Osso. Osso. Luísa. A mesma linha aí, criar o intuito do esforço. Ouça. Eu não ia colocar aqui. Caio Delia. Está sem áudio, Caio. Obrigado, Marcos. Eu diria para mim quando eu tinha 20 anos, pergunte mais, ouça mais e use melhor aquelas pessoas que você tem ao redor e que podem ser referências positivas para você. Nelson, o que você diria? Primeiro, pedir desculpa aí à Luísa e à Maristé, que fez a confusão em quem era prima do Didi, né? e saudar o Dematei, que eu acabei esquecendo e pulei, né? Abraço aí, Dematei. Ouça. Quando a gente olha para trás, fica fácil da gente, igual a Cissa falou, corrigir as merdas que a gente fez, né, Cissa? mas se eu pudesse dar um conselho só para mim, sei lá, seria ter um pouco mais de foco e determinação ali, não que eu não tivesse, lógico que todo mundo aqui que chegou, a gente é top disso, né, de foco e determinação, mas em alguns momentos faltou um pouco, pouca coisa para eu chegar, às vezes, um pouco mais longe de onde eu queria, né, então seria isso, mas tudo que eu fiz eu não me arrependo de nada, era simplesmente ter um pouco mais de foco e determinação para chegar um pouco mais longe, a gente mira lá nas estrelas, assim, chega às vezes lá perto e às vezes falta um pouco, né, isso é, em alguns momentos dá uma tristeza, né, aqueles momentos lá, lembro lá do Pan do Rio, por exemplo, o Geraldo do meu lado lá, eu estive tão perto, às vezes de chegar no final e ganhar, eu estava muito bem e aí você dá aquela vacilada, né, mas obrigado aí, Geraldo, aquele momento, obrigado Didi, Caio, Max, esses meus companheiros aí de seleção, Cissa, obrigado a todo mundo aí, obrigado aí a oportunidade desse encontro. Posso? Max, Max, não passou ainda não, né, Max? Max, o que você diria para o seu eu de 20? Fala um pouquinho mais alto, Max, não estamos te ouvindo. Eu acho que quando a gente está no futuro, né, a gente consegue olhar para trás e ver os erros que a gente cometeu, fica bem mais fácil, né, as coisas ficam tão mais claras para a gente, eu diria, Max, acredite mais em você, tenha um pouco mais de foco e determinação, acho que eu faço as minhas palavras, as palavras do Nelson, eu faço as minhas palavras também, acho que foi por pouco, talvez a gente não tenha conseguido alcançar um objetivo maior, mas eu diria, siga o caminho que você está, eu sei que o Karatê, para mim, para muitos aqui, era o caminho, então eu diria, siga o caminho, mas com mais confiança e com um pouco mais de foco, é isso aí. Luísa? Já falei, você já falou, desculpa, é porque eu estava me atrapalhada aqui sem imagem, Tatiana? Bem, todos já falaram, eu acho que o que eu penso, todos já comentaram, mas é viver, o que eu acho que eu falaria, para mim era isso, viver mais o momento, acreditar que vai dar certo, e persistir, no que você deseja, é um resumo assim, de que todos já falaram, porque é isso mesmo, na idade quando você é nova, não tem muito essa percepção, de que tem que viver aquele momento, e fazer o seu melhor, e acreditar, então era isso que eu ia fazer, para mim, por 20 anos. Sabe o que eu diria, para o meu eu de 20 anos, eu diria, agora cadê, vou botar aqui no speaker, Carla, alô, deixa eu ver, aqui, aqui eu tenho que, eu tenho que mutar aqui, se vocês estão me ouvindo, eu falando aqui, estão ouvindo? Porque eu estou com um problema aqui na imagem, não, aqui vocês não veem, eu não estou, Carla. É, bom, eu diria, meu pai, meu pai costumava dizer para mim, eu estou sem som? Está mutada, Carla. oi, pronto, é porque eu fiquei com TV e Carla ao mesmo tempo, né, então, meu pai costumava dizer que tudo na vida a gente paga um preço, ele, e eu, eu diria isso para mim, eu diria, eu diria isso para eu ouvir mais isso, tudo na vida a gente paga um preço, e por isso, é nunca escolher nada que vai contra a amizade, nada que vai contra o amor, e tratar todos com respeito e gentileza, porque na vida, eu acho que o que vai ficar, o que importa, são os relacionamentos, é o que a gente constrói ao longo da vida, é o que eu diria ao meu eu de 20 anos, escuta, alguém ficou sem falar? Não, né? Posso falar mais uma coisa? Eu, 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 eu posso sim, claro, eu só queria ler aqui, porque tem algumas pessoas, várias pessoas que fizeram alguns comentários aqui, e, então, tem aqui o Bruno, Bruno Cabreira, Cláudio Barbosa, Os, Gustavo, o Bruno falou alguma coisa aqui, que não está dando para enxergar, o, o, eu tinha que estar usando óculos, né, gente, foi mal aqui, Onega Ishimasso, opa, Onega Ishimasso, gente, o que é Onega Ishimasso? Não sei nem se poderia estar repetindo isso, por favor, é por favor, Carla, ah, por favor, então, por favor, Bruno, o que, pois não, né, Gustavo, parabéns a essas feras, Sansei Hugo, autor do maior feito do Karate brasileiro, ganhar do Yahara no Japão, Sansei Testa, um dos poucos que fazia de igual para igual com o Takeuchi, Dematei, o Gustavo também comentou, Dematei está travestido de Catarina, bom, isso já está realmente dando o que falar, vamos ver se nós conseguimos corrigir isso, um próximo encontro, né, fazer o que, né, Didi, explica por que que isso acontece para a gente, Didi, por que que isso, esse Catarina fica na frente do Dematei, é uma coisa muito, depois tem que se explicar, é após os 22, é o que, é o que que é? Após os 22, a vida dupla, é a vida dupla, bom, Gustavo Lucena, Brasília, teve dois caras feras que se radicaram no Rio, Ronaldo, Biba Varenga e José Vasconcelos, aí o José Luiz Pisca, José Luiz Pisca, vamos que vamos, José Luiz Pisca, grande Hugo, aniversariante de ontem, o nosso aniversariante, tá bem, nosso sensei Hugo, aniversariante, ano que vem, ano que vem eu estou com 70 anos, que beleza, ó, o Bruno Cabreira falando, sensei Hugo Arrigoni, foi um desbravador, assim como todos da sua geração, todos os países que eu treinei Karate, fui respeitado, graças ao esforço, o esforço, e títulos de todos dessa reunião, arigato, arigato, o José Mastá, o José Mastá, Cristiano, Tita, Beltrão, Os, boa noite a todos, o Sérgio aqui, boa noite a todos, o Karate Brasileiro agradece a todos vocês, vocês fizeram e fazem a nossa história, e o respeito do Karate, ao Sérgio Murilo falando, do Karate Brasileiro perante o mundo, arigato, e o Gustavo, eu desconfio que o Takeuchi, além de não seguir, não deveria saber, bom, não sei, Andréia Mesquita fez o comentário também, excelente, então a palavra agora com o Max, e a palavra depois está franqueada, para nos terminarmos os nossos encontros, rapidinho, é que a gente ouve algumas, fala um pouquinho mais alto Max, eu acho que está um pouco baixo o teu som, que a gente vai ouvindo vocês falando, e vai pegando algumas coisas aqui, mas eu diria, novamente voltando a pergunta, eu diria, abrace mais os seus amigos, valorize mais os momentos com eles, porque vocês são realmente o que acaba ficando para a gente, as medalhas que eu ganhei, eu nem sei mais onde estão, mas todos vocês, eu sei que eu procuro encontrar constantemente, isso para mim, acho que foi, a minha maior vitória foi poder ter vocês ao meu lado, durante toda essa história, então eu sinto muita falta de poder ter abraçado mais vocês, eu sei que abracei muito, e sinto falta de não poder ter conhecido pessoalmente o Guarigoni, se eu pudesse, eu teria ido ao encontro de poder ver um dia o Guarigoni lutando, ou pelo menos para dar um aperto de mão e falar um oço, então acho que é isso que eu queria falar, pessoal, obrigado. Carla, eu gostaria de falar um pouquinho mais, mas bem rapidinho, claro, Geraldo, dentro daqueles 30 segundos, eu acho que faltam uns 2 segundos, tá ok, ficou curto, né? Quando eu disse inicialmente que o Karate, quando eu disse inicialmente que o Karate do brasileiro precisa de mais de vocês, eu não falei de uma maneira pejorativa, que os atletas de hoje só sabem tirar ponto, não, é muito pelo contrário, eles realmente, com relação à parte competitiva, eles estão levando à frente tudo o que nós pegamos lá de trás da geração do Arrigoni CC, da nossa geração, e que estão passando para eles, a minha preocupação maior, é se essa geração que está agora, que é de um número infinitamente maior do que a nossa, se eles no futuro terão esses encontros que nós temos aqui hoje, porque a maioria deles ganha 3, 4, 5, 10, 50 vezes campeonato brasileiro, sul-americano, pan-americano e param, você nunca mais vê falar neles, então, a minha preocupação realmente é com o Karate do, porque a gente sabe, todos nós sabemos aqui, como o Max mesmo falou, não sabe nem onde está mais os troféus e as medalhas, e isso é normal, na época, a gente sobe no pódio, aquela euforia bacana para caramba e tal, mas depois realmente passa a não fazer tanto sentido, quanto a gente achava que deveria fazer, então, essa geração da agora, eles estão ganhando muito, muitas medalhas, muitos troféus, graças a Deus, graças ao potencial que eles têm, e também ao que eles viram de alguns de vocês aqui, o problema é a continuidade, eu tenho receio de que eles não vão dar essa continuidade, de estarem se reunidos e falando o que nós estamos falando aqui hoje, porque no dia que eles param de competir, eles param com o Karate, isso é muito triste, isso é muito triste, então, se os senhores contribuírem mais com essa geração, de falar mais para eles, conversar mais com eles, não é dar treino não, não é dar sopa e chute, a gente sabe que é muito fácil ensinar, mas é de ter esse diálogo aqui que a gente está tendo com essa nova geração, desculpa aí, estender muito a minha conversa, eu acho muito bom ouvir você, Geraldão, muito bom, A palavra está ranqueada, alguém gostaria de fazer mais alguma coisa? As suas medalhas que tu não sabe de estar, eu roubei, para dizer que eu sou campeão de catar também, O Didi, eu estou preocupada, porque a palavra está ranqueada, mas eu fiquei preocupada, Didi, porque já está chegando perto de 22 horas, que é o horário Catarina, então, eu acho que seria melhor a gente, a Catarina se solta, encerrando a nossa conversa, o nosso encontro, a palavra está ranqueada, mas alguém gostaria de fazer algum breve comentário, sensei Hugo, alguma outra coisa que gostaria de falar? Oi? Não, acho que o Max falou, foi muito bacana, o que o Geraldo falou também, foi muito bacana, na verdade, o que ele falou parece que foi para mim, mas enfim, no sentido de, parou de competir, meio que deu a sumida, mas, eu sei que não foi, não é extensivo, mas, lamento muito, não ter convivido também com o sensei Hugo Rigoni, o tempo que eu gostaria, de não ter tido oportunidades de ter tido os ensinamentos, o aprendizado, que eu poderia ter recebido, mas, fui muito bem, assim, tive a oportunidade de conviver com o sensei Tessa também, que, me botou para cima, e o grupo que ele fez, é uma coisa que a gente se orgulha muito, são, pessoas, formadoras de opinião, empresários, são pessoas que, assim, são bem, são bem suscetidos em vários ambientes, e, eu também não sei, Max, onde as minhas medalhas estão, e que, o que vale muito é o carinho que a gente tem, um com o outro aqui, tudo que a gente viveu, esse carinho que a gente tem, e, bacana estar aqui com vocês hoje aí, boa noite para todo mundo, dos, 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 eu, falando de medalha, hoje a Lucy estava falando, que não sabe nem, que já deu as medalhas dela, os troféus, o Tessa também, eu tenho vários quebrados, que eu, vários eu ainda tenho guardado, lá na chaga, porque é uma área enorme, mas é isso, que fica depois, o cara, esse negócio de troféu, hoje em dia, esse negócio de troféu, hoje em dia, a gente entende, quer dizer, eu comecei a entender, que o troféu, só vale naquele dia, ele só tem valor, naquele dia, no dia seguinte, não tem mais, você não é mais dono, daquele troféu, porque de repente, você encontra aquele cara, numa academia, que você ganhou, e perde, então, o troféu, só serve para o dia, então, esse negócio de ficar aguardando, o troféu, se é para fazer, a lembrança, o que conseguiu, tudo bem, mas, somente, lembrança, é, só lembrança, fica no passado, fica no passado, e é engraçado, que depois de cada campeonato, era assim, a pergunta, já era o próximo, já virava passado, exatamente, já virava adereço, e aí, era só mais, um adereço, 24 horas de alegria, então, depois tem que correr, Carla, deixa eu só, só um segundinho, eu falei de referências, e aqui, eu queria gastar, um minuto, para fazer, personificar as referências, quando eu falei, que eu gostaria de perguntar mais, ouvir mais, eu tive a oportunidade, por indicação do meu pai, de ser aluno do Johannes, na associação Sol, não sei nem se ele se recorda disso, claro que lembra, depois eu treinei, com o sensei Geraldo, que foi a pessoa, com quem eu treinei, mais tempo, além do meu pai, na exercice, na física, na fórmula, e eu tive na mão dele, numa fase, da adolescência, então, a participação dele, foi fundamental, na minha formação, e depois o Max, com quem eu treinei, bastante tempo também, na época da única, então, eu tive ao longo da minha vida, a oportunidade, eu tenho alguns arrependimentos, de não ter perguntado mais, ouvido mais, e usado melhor, essas referências, obrigado, e a todos, legal, valeu Caio, obrigado por compartilhar, gente, então, muito bom, rever a todos, nossa reunião, então, chegou ao fim, são 10 horas, quase, hora do Catari, ou a hora, né, hora de finalizar a reunião, e eu quero agradecer a todos, e agradecer mais uma vez, ao nosso convidado, pela presença, vamos fazer um cumprimento, sensei, você faz um cumprimento, com um certo dia, no meu coração, nasceu uma grande, forte emoção, vai Didi, de competir, usando a sua, vai cabeção, puxa aí, cabeção, canta aí Didi, canta aí Didi, depois o sensei Hugo, faz o cumprimento, para a gente, finalizar com o cumprimento, acho que foi um momento agora, de ouvir o mestre, o Hugo Arrigoni, muito melhor, muito melhor, então vamos, sensei, sensei, vamos cumprimentar, está com a, é o, é o Matusalém, né, aqui, né, olha só, seria muito bom, máximo respeito, viu, teremos que levantar, né, para fazer o cumprimento, eu queria fazer uma pergunta, se houvesse, se houvesse uma possibilidade, fazer esse encontro, fisicamente, ia ser muito legal, treinamento, muito treinamento, já tentamos, já tentamos, vamos, vamos fazer ainda, o encontro, vamos fazer o cumprimento, vamos fazer o cumprimento, não tem feito ainda, sensei, deixa eu só perguntar, na cara da cara, o Hugo tem, você tem filhos, tem neto, como que sua, sua família, eu tenho, eu tenho um filho, eu tenho um filho, de 32 anos, 31 anos, ele faz karatê, ele é faixa roxa, não tem neto ainda, é o Eduardo, é o Eduardo, é o Eduardo, gente, todo mundo em pé, aí vamos, o sensei vai puxar o cumprimento, e a gente está com a reunião finalizada, eu não posso ficar de pé, é bom, fica sentadinho, depois você conta essa história, não precisa ser ao vivo não, eu não posso, vamos lá, vamos lá, e agradeço mais de uma vez a todos, um grande abraço a todos, grande abraço, mestre, grande abraço, vamos lá, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, grande Hugo, parabéns, hein, sem o Hugo, felicidade, grande mestre, desbravador, obrigada, sem o Hugo, Carla, obrigado por ter me chamado, abraço a todos, gente, abraço, 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 obrigado, boa, 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 até uma próxima, eu, eu, Caio, Obrigado. 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 Obrigado.